A companhia petrolífera Chevron vai investir dentro em breve um bilhão de dólares americanos na linha de conexão de gás residual do Sanha, município do Soio, província do Zay. O referido projeto vai fornecer gás à fábrica Angola LNG, segundo anunciou nesta quarta-feira em Luanda, o presidente do Conselho de Administração da Companhia Norte-Americana, Mike White, no final de uma audiência com o chefe de Estado angolano, João Lourenço. Referiu que abordou com o presidente João Lourenço aspectos relacionados com as oportunidades de investimento em Angola. Como o novo PCA da Chevron, tivemos a oportunidade de vir para Angola para celebrar os nossos 65 anos de parceria em Angola e também tivemos a oportunidade de conversar com o senhor presidente a respeito de oportunidades no futuro de investimento e congratular o presidente na sua forma assertiva em olhar para a indústria petrolífera e vermos oportunidades adicionais que vão fortalecer a nossa parceria também com a São Angola. Numa altura em que a Chevron e a Angola celebram 65 anos de parceria, Mike White congratulou-se com o empenho do chefe de Estado angolano demonstrado no setor da indústria petrolífera. Música Música Música